Xixi Nada bom dia, tranquilo Sem nenhum sinal de Petra Pan, capitão Petra Pan está vindo para cá Bom? Bom dia, bacalhau Moleque infernal Homens, aos coelhões Virem por trás de bordo Vamos lá Esparem os coelhões, fogo! Devagar demais, gancho meu velho Criança maldita Virem por do abenor do agora Vamos lá Fogo, fogo! Ih, ai Ainda não me pegou Pensa aqui e lute como um homem Sou uma criança E você deveria olhar para trás, capitão Não, esse som Não pode ser Pão, socorro, socorro! Filha puta, bombado! Filha puta, estipado! Cuidado com os roxinhos, capitão! Vamos bater! Você é muito divertido Até a próxima, bacalhau! Maldito seja Pão! Gente, que loucura! Maldito seja Pão! E o barco bateu No iceberg do Titanic Putz, cara! Oi?